Pois pessoal, eu sou o Alec e finalmente estamos aqui para o Kerbal Space Program Bem, há muito tempo que eu não fazia isto e não fazia um vídeo de Kerbal Space Program E porque pessoal, fiquei com os vídeos de Kerbal Space Program Porque primeiro, no dia que era para sair Kerbal Space Program eu não tive tempo nenhum Fiquei o dia inteiro ocupado Porque, bem, eu pensava que eu tinha que ir lá para as 6, afinal foi às 4, mano E depois eu cortei uma e estava a gravar a Factory, então não deu tempo nenhum Então pessoal, neste vídeo nós vamos continuar e não exatamente onde parámos Porquê? Porquê que não exatamente onde parámos? Por causa que eu gravei mais uma vez e o meu gravador deu um problema E esse problema acabou por, bem, afetar bastante E então graças a isso eu perdi uma gravação de 20 minutos Ai, tipo, é muito tempo Mas enfim, vou ter que explicar para vocês tudo o que eu fiz Na verdade o que eu fiz foi lançar uma nave de minério E com essa nave de minério E com essa nave de minério Eu meio que É a nova nave de minério que eu mandei para lá Para levar para cá, né Para a SSM Para a Mestre de SSM Só que há um problema Eu deixo o tempo passar Sem ligar os pães colares Eu estou a ficar sem energia elétrica E assim é só Eu tenho que fazer quick load E o programa que eu uso para gravar O F9 Que é o que faz o quick load É o que faz a pausa também Yeah Então o que é que eu vou fazer Eu vou fazer aqui um corte e eu já volto Ok pessoal, então já estou aqui Já fiz o quick load E agora Vamos estender os nossos pães solares Da nossa querida nave de minério Nave de minério Ok Ou ship ore Também podia Também pode ser chamada Também pode ser chamada Assim Bom Nessa nave pessoal O que é que eu fiz Eu já pus aqui os RCS Desta vez não fui Me esquecei da porqueria os RCS Pus aqui As duas mineradoras Porque o saco está aqui a balançar a nave Mano Para balançar a nave Para 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 Então Também pus aqui umas pernas Para o uso E pus a quantidade de minério Exata Ou seja Na verdade Equivalente A quantidade de minério Da SSM Que ela consegue errar Ou seja A gente voa Subimos Despachamos Despachamos todo o minério Lá para dentro da SSM E depois voltamos lá para baixo E Também pus aqui um motor Muito mais forte Então aquele acidente de explosão Que aconteceu com A nave minério Há uns dois episódios atrás Não vai acontecer mais E pessoal Então para compensar um bocado Esses dias sem Kerbal Eu vou passar a lançar Kerbal todos os dias Exatamente Uhuuu A volta A volta diária Do Kerbal says problem Ok Também pus aqui uns radiadores Isto aqui serve mais tipo para Para esfriar Estes dois mineradores Porque elas super aquecem Então isto aqui ajuda a esfriar Ok Então Ou arrefecer Uhuuu Também vou estender esta antena aqui Acho que não falta mais Não Eu também tinha uma antena aqui De longa distancia Está aqui ó Está aqui Está aqui A antena de longa distancia Exatamente Agora vamos fazer mais um pixelzinho E vamos andando para lá pessoal Vamos lá Uhuuu Também fiz um sistema Que pousou O O A parte de baixo da nave Mas isso vou deixar para explicar Em outro episódio Já que eu tinha explicado neste episódio Tinha explicado neste episódio E agora não consigo explicar mais Por causa De que o episódio se perdeu Os dados do episódio se perderam Houve um erro E tchau Todos os dados foram perdidos Bom Eu estava aqui já no pacete para mimos Tá Com preápsis De mais De 41 mil E a gente quer pousar Quase que diretamente Só que há o seguinte Eu primeiro quero Ficar na inclinação exata Da SSM E depois É que Eu faço o pouso Porque aí Quando eu levantar Eu já não preciso mais De ajustar a minha inclinação Então agora vou mandar o O O O O Executar Criar e executar Uma manobra de circularizar Ou seja De ficar Um círculo E E Baseado no Perápsis Exatamente Ok Ele agora vai começar a virar Sobrou também aqui um bocado de combustível Então eu vou usar esse bocado de combustível Desta parte de baixo Até dar Até dar Até a explodir Em Mimos Porque não tem porque Eu estar a reabastecer este pedaço De nave aqui atrás De repente vai sair só Pousar e pronto E depois a gente vai ficar a voltar Pousar a voltar E Pessoal Nesta nave Desta vez eu pus Uma cabine Ou seja Nesta cabine vai poder ir para lá Kerbals Isso significa por exemplo Ah A missão Resgatar um Kerbal Que está no ponto No Mimos Missão Tipo Não sei Plantar uma manobra em Mimos Aí a gente vai para a SSM Pegamos um Kerbal de lá E vamos lá para baixo E plantamos lá uma bandeira Pronto Basicamente Fica feito mano A gente vai começar a fazer missões de graça Sem gastar um tostão Já que Como a gente minera o nosso minério A gente não gasta um único tostão Nem um único cêntimo Nem um único cêntimo Só Para Para conseguir fazer uma nave Ou fazer uma tal missão Porque Essas missões eu posso realizar-se com esta nave E esta nave tipo Ela pode ficar aqui para sempre Ela vai ficar aqui para sempre Ok Agora vamos pôr A inclinação 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 Está aqui ó Inclinação zero Criar E Deixa-me ver se a inclinação também é zero Em relação a a a SSM Não, não é não É... não é não Ok Eu preferia que fosse Então acho que vou fazer dois ajustes pessoal Enfim Eu vou ajustar aqui a horta E eu já volto Ok pessoal Então agora eu vou já soltar esta parte de baixo tá Para a gente conseguir fazer umas manobras um pouco mais precisas Porque senão não vai haver muita precisão E assim Eu tive um pouco de trabalho para fazer isto desta maneira mano Para poder pôr as pernas aqui e isto não ficar estranho Eu pus meio que uma fusilagem E... Que é tipo um... Um tanque de combustível louco Sem nada lá dentro E depois pus umas pernas do lado E agora posso sempre estender as pernas Ok Sim Ok Elas não são muito fortes O ideal era ter umas mais fortes ainda Mas eu... Eu acho que junto com a força do motor Elas conseguem fazer um pouso de boas Ok Então agora a gente está a 0.2 da SSM De inclinação Errado E eu quero zero Eu quero absolutamente zero Vamos fazer com muito cuidado pessoal Muito cuidado Tipo este aqui é muito sensível Muito sensível Então... Opa... não Sim... Espera aí eu vou cortar esta parte Ok pessoal já está Já tenho... Já estou na... Mano já estou certinho Tipo certinho Boa certo A nossa posição Bom agora Porquê que eu não posso Chegar na nave? Oi? Porquê que eu perdi a comunicação? Eu perdi a comunicação Não acredito mano Eu perdi a comunicação Aliás até a extração espacial para a comunicação Ah se uma questão espacial Eu não tenho uma atenda tipo como a minha Para fazer comunicação Comigo Então eu tenho que fazer comunicação diretamente com a base Ixi mano isso vai complicar-me com poucas coisas Enfim... Agora vamos voltar a testar aqui o Trusted Limiter E agora pessoal eu quero pousar numa planície Só que é que está a questão Eu vou precisar de esperar um bocado Senão isto não vai dar certo mano Isto não vai dar certo Porque... Ah... Tem um problema Que é... Como é que eu vou pousar numa planície Ah... E ter comunicação Eu preciso ter comunicação enquanto eu vou pousar numa planície Enfim... Eu queria mais ou menos pousar ali na bandeira do Mila Furtube Foi uma homenagem que eu fiz aí para esse youtuber E... Bom... Agora vamos fazer um retrograde E agora pessoal Eu vou basicamente tentar ensinar-vos um pouco De como fazer manualmente tá Um pouso em mimos Bom... A primeira coisa que vocês precisam fazer é Chegar perto do... Da parte... Da área que vocês querem pousar Se vocês tiverem bastante... Se vocês tiverem bastante... Se vocês tiverem bastante combustível Ah... Podem fazer bem pertinho mesmo Para travar com força Agora se tiverem pouco combustível Façam um pouco mais longe Façam mais ou menos tipo... Assim aqui mano Um pouco... Bem longe Agora vamos fazer um quick save Tipo... Não é tipo aqui mas é tipo aqui mano Façam um bocado mais perto Mas não muito longe Também Nem muito perto Ok... Então agora vamos fazer... Vamos iniciar a descida né Vamos ver... O fogo de visão já está para o que a gente quer E agora pessoal o que vocês fazem? Vocês deixam... Como vocês vão começar a cair E vocês tem que... Travar... O... A vossa velocidade O que vocês vão precisar fazer É que... Hum... Quando chegarem tipo mais ou menos na área Que vocês querem tipo aqui assim Mais ou menos... Que eu quero pousar aqui por exemplo Eu quero pousar aqui Para chegar mais ou menos aqui Eu vou vir mais ou menos até aqui Ya... E aqui... Eu vou... Fazer uma... Vou travar... E... Este ponto é onde a gente vai embater Fazer com que este ponto Fique... Onde a gente quer No caso é nas planícies né Só que eu não posso travar tanto Se não vou acabar por cair na montanha Ok... Vamos travar aqui um pouco Só para a velocidade não... 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 Não ficar muito exagerada E agora vamos continuar a chegar E pronto Agora pessoal A esta altura Eu já tomo mais ou menos por cima Da planície Então não há problema Eu posso travar aqui à vontade Que... A gente já vai conseguir pousar onde a gente quer Que no caso é na planície Tá... No caso é na planície Se vocês querem um pouco mais de precisão Precisão de fazer uns cálculos maiores Ou então usar McShap Usar McShap também serve Ok... Vocês podem esperar aqui mais um bocado Né... E também conforme vocês vão avançando O mimo já ir rodando Né... Porque ela vai... Fazendo só a órbita Se eu não me engano não gira em torno de si mesma Só gira à volta de... De Kirby Não em torno de si mesma Então não há tipo... O dia e noite é mais... É feito pela... Pela rotação à volta de Kirby E não... Pela rotação à volta de si mesmo Isso... Ok... Então agora vamos... A pôr aqui as pernas De pouso E... Espera aí... Eu estou muito longe mano Que é isso... Agora vamos aproximar-nos um bocado E pronto... Mano... Agora é só esperar Porque já que... O... 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 A mudança da... Da... De mimos... Está basicamente a nosso favor Ou seja... Tipo... Está para ir para onde a gente quer E... E pessoal... Quando... Quando... Como é que eu posso dizer isto... Ai mano... Quando... Quando vocês já estão quase na ponta em vertical Vocês podem travar a vontade mano Que vocês não vão tipo ir parar não sei onde Porque que o meu jogo minimizou Eu não sei porquê Eu não sei porquê Eu não sei porquê que querasses o meu jogo minimizou mano Enfim... Depois já vou ver Agora vamos escutar... Agora para esperar é tipo... Esperar mesmo Enfim pessoal Eu vou pousar aqui e já volto Ok pessoal Estão nos quais E é o seguinte Olha... Se vocês tipo já não tem mais sol No caso é o meu caso É o meu caso Eu... Eu queria que não... Que eu não... Que eu tivesse sol aqui Porque... Com o sol vocês podem ver a sombra E a sombra ajuda muito a identificar se vocês estão perto ou não Porque como no caso isto não é tipo um mar Isto não é um mar Tipo... Não tem... Um nível exato Isto não vai chegar a zero Pelo menos eu acho Não se calhar até vai mano Se calhar até quando chegar a zero Que a gente vai pousar mesmo Porque... Acho que isto é tipo um mar mesmo Acho que isto é tipo um mar Ok pessoal Agora o que é que vocês precisam fazer é Basicamente tentar manter a velocidade Uma velocidade lenta Mano só isso Eu vou diminuir aqui o truss e tudo Só mesmo para tentar manter a velocidade mais lenta E agora... Pumba Ok Pousei, pousei Na verdade como eu... Como eu te fiz uma... Como eu pousei um pouco... Um pouco rápido Eu kiquei meio que... Bati e voltei para cima Pronto Assim é que já dá Mano, podes parar de kiquei mano É que a verdade é tão fraca É tão fraca que... Ele kiquei muito mano Olha isso Olha isso Não para mano Não para Sim, pode parar mano É que isto é tipo uma bola saltitona mano Parece uma bola Aquelas bolas saltitonas mano Vai Posso dar o arpa ou o que? Ok, agora já está pessoal Se vocês conseguem dar o arpa É porque já está tudo pronto Agora, eu queria acender Eu devia ter posto luz mano Eu devia ter posto luz Ok, então vamos dar mais um quick save Enquanto isso... Vamos esperar Ainda bem Sorte que a gente tem comunicação Que a gente podia não ter comunicação E a gente estava lixado né Não havia espatifar-se E a gente não tinha nada Não havia nada que a gente pudesse fazer Então agora Vamos ver se a gente tem jeito que sobra Até temos Vamos começar então a nossa mineração O que é que vocês fazem pessoal Para vocês começarem a minerar o solo Vocês clicam aqui em drill Que ele vai estender para baixo E vai começar a minerar Ok E também serve como uma espécie de âncora Para a vossa nave não tombar nem nada Então agora Já está Já está tipo estendido Agora é só iniciar o processo de mineração Bom Vai começar a iniciar o processo Ele vai começar a meio que sobre aquecer Mas não há problema Ele aquecer Mas ele tem que deixar aqui até o máximo Que é mais ou menos a potência O timing Ok Agora os nossos resfriadores vão começar a trabalhar Yep E agora já está no 500 Já está no máximo E agora pessoal Já está a gerar mineiro O que é que eu preciso fazer? Esperar Só esperar mano Esperar Agora é só a energia de não acabar Não é? Se a energia de começar a acabar O que é que eu faço? Eu posso tipo Hum Não posso fazer isto Eu posso desligar as mineradoras Ou então talvez não haja problema Se a necessidade parar Uma coisa que vai acontecer É que as mineradoras vão parar de trabalhar Ok Vamos dar o quick save E é para entender se vai acontecer Então mesmo que as mineradoras parem de trabalhar Ah Vamos parar mais um bocadinho Mais um bocadinho Mais um bocadinho Mais um bocadinho Ah Vão parar Pararam Ok E agora vamos parar mais um pouco Pronto Agora que já chegou o dia Já vamos ver quando a energia elétrica de sobra Agora é que está o problema pessoal Hum Eu não calculo muito bem isso Eu pus bastante problema Só se vocês querem por baterias mano Eu devia dizer que eu pus mais baterias Porque agora como eles têm pouca bateria O que é que acontece? Hum Tipo assim Durante a noite Isto vai parar Então quando estiver a fazer o warp De outras missões Isto não vai estar mais a minerar Eu tenho que estar a vir aqui Para voltar a mandar Para isto voltar a minerar E tipo assim Isto não era muito a minerar mano Então é tipo Bom deixar isto nos warps E essas coisas Mas enfim pessoal Eu acho que já estamos Já temos aqui um bom pozo Já temos aqui um bom pozo Vou fazer um click save e tudo mais Vou deixar ela trabalhar aí E eu vou para a nave de Duna Ou É para a nave Para a nave aqui de Ike Eu vou para ela E vamos voltar para Kirby Vamos concluir aquela outra missão lá Ok? A gente tem que saber Quanto é delta V mesmo? 1821 Ok A gente já estava em mais ou menos Uma rota de encontrar de Kirby Não? Não? É não Não Pois é pois não Eu tenho que calcular isso Ixi Mano Queres ver que Eia mano Queres ver que isto vai dar para dar trabalho Ui pessoal isto vai dar para dar trabalho Enfim Eu vou cortar esta parte e eu já volto Ok pessoal estou de volta aí agora Já achei uma manobra E eu vou acertar mimos Como targets E não há muito problema em relação a inclinação tá? Eu hoje posso ajustar a inclinação lá em mimos E o que é que eu quero pessoal? Eu quero encontrar mimos Opa espera aí estou quase Mesmo quase Espera aí É tipo assim O anglo não está muito favorável Eu só consigo mexer no prograde e no retrograde De certa maneira facilmente Vamos lá Um pouco mais de retrograde então A ver se a gente está a achar aqui mimos Não A lua até conseguimos achar Mas eu não quero achar a lua Quero achar mimos Vai agora baixa um bocado Baixa 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 Ok agora um pouco de retrograde E bum consegui achar mimos E pessoal a minha ideia então é voltar para mimos Para acoplar E se vocês vão entender o que eu quero dizer Para acoplar A nossa nave De volta nas situações Pnei SSM De novo Para nós conseguimos A terminar de transferir As datas científicas que a gente tem aqui Para essa nave Ah é para isso que eu se calhar Realmente devia levar para lá um módulo De... Devia levar para lá um módulo Novo de... Com um novo laboratório Porquê pessoal? Porque com um novo laboratório Além de eu pegar as datas exatas Para deixar tudo para ele Porque o outro já está quase cheio de data Ah... Eu podia fazer mais ciência Porque eu podia fazer muita ciência A praia cada 200 dias mano Então é... É muita... Essa é muita ciência Opa a gente já está cheio de minério mano O arpa até funcionou mano As máquinas não pararam não E isso meio que... Pessoal o que aconteceu? Isso meio que bugou E... Acabou por ficar cheio de minério Ah... A nossa nave aqui Então... Enquanto aquela... Enquanto a nossa nave Que está lá no... No espaço hidral A fazer os seus trabalhos Vou sentar aqui como está Para vocês verem Vai faltar um ano e... Cento... E cento... E cento e cinquenta e quatro dias Enquanto eles estão... Enquanto eles estão... Enquanto eles estão a fazer isso A gente está à espera Que eles façam isso Nós... Vamos subir com esta nave minério E... Vamos... Ah... Encontrar... A nave de Mimos Vamos encontrar a nave... Vamos encontrar a SSM Isso Ok... Então agora vamos sentar a SSM com targets E... Vou... Talvez utilizar o nosso... Mac de Jab de lançamento Porque ele serve também... Também... Para... 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 Para outros corpos Enfim... Eu vou fazer aqui uma altura mais ou menos trinta Tá? Porque eu não tenho... Muito de LV Já que... Não... Mas eu tenho só 337 de LV Mas é muito pouco Ou seja... Eu vou precisar... Realmente... Eu vou... Necessitar... De... Ahm... Usar só o DLTV Que a gente tem aqui Para conseguir fazer isto Mano... Porque é o seguinte pessoal... Quando a gente vai... Quando a gente vai pousar... Cheio... Fazio de... De... Minério... E... A gente já gasta algum combustível E agora... Com o peso... Extra do minério... Que é muito grande... A gente fica quase sem LV Então... Vai ser bem complicado... Mas eu acho que... Ainda dá... Mesmo assim... 300 ainda é suficiente... Então vamos lá... Quick Save... Né... Como sempre... E agora... Vamos lá... Lançamento... Por que a nave está tão alta... Está tão lenta... Ah... Porque isto está no torço... Está lenta... Ok... Ligou a torço... No máximo... Eu espero que realmente... Seja suficiente... Seja suficiente... Mas não está a ver aqui... Ok... A inclinação... Está... Está... Está a mesma... Mais ou menos... Mas isto dá para ajustar... Ok... Eu pus um... Um... Uma... Uma rotação de 30... Ou seja... Uma altura de 30... Tanto na pérpsis... Quanto na apópsis... Porque o apópsis pode estar maior... Pode estar maior... Só uns metrozinhos... Nem estarem sempre uns quilómetros... Maior... Ok... Pessoal... Vai restar... Vai... 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 Rrestar tipo 70... Delta venom... É muito pouco... É muito pouco... Mas eu acho que não é suficiente para acharei fazer o rendev目... Porque... O rendev目 não é muito caro... E principalmente nestas... Circunstancias... O rendev目 deve ser até bem barato... Até porque a inclinação já está exata... E tudo mais... Não há problema com isto... Então pronto... Eu, pessoal... Este processo... Depois vou começar a corta-lo... Obviamente... E eu vou estar sempre, sempre, sempre... sempre a fazer, sempre a fazer, vou tentar sempre a fazer esse processo de pousar e levantar, 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 talvez eu faça no futuro, desfaça-me desta nave, faça-me uma nave bem maior, para eu não ter tato a fazer tantas vezes assim, e tipo sei lá, uma nave com mais o dobro ainda de minério desta, ou 4 vezes mais o minério desta. Ok, sobre 73 Delta B, agora 74, agora um quick save e ativar o rendezvous autopilot, então eu vou encontrar-me aqui com esse SM e eu já volto. Ok pessoal, estou tendo aqui uma complicação um bocado complicada, uma complicação um bocado complicada. Para o make the jam e executar as manobras, às vezes não há comunicação, porque que às vezes não há comunicação? Porque logicamente, a gente não está sempre do lado onde a gente consegue apanhar a comunicação com o Kirby, né? Então, para eu depois resolver esse problema, vou ter que mandar satélites e pôr em órbita de mimos, tipo um satélite, ou dois satélites, ou três satélites, não sei quantos satélites, mas acho que vou fazer tipo um foguete com um grupo, sei lá, de três satélites, mesmo que em órbitas diferentes, e pôr-os aqui à volta de mimos, para a gente ter sempre comunicação. Eu depois vou fazer isso, tá pessoal? Talvez no próximo episódio, não sei, talvez, 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 enfim, mas hoje, amanhã, 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 vamos agora só focar aqui em finalizar o que nós temos que finalizar, que é aquela missão e tratar aqui desta nave minério que já está-se aqui a aproximar da ISSM, exatamente. Olha mimos, mano. Pessoal, digam aí em baixo nos comentários o que é que vocês acham que mimos é, tipo de material é que acham que ele é, que é o material específico do jogo, ou que é feito de pastilha, sei lá, mano, tem um boé, pessoal, que tem boé teorias, boé loucas de mimos, mano, e eu acho essas coisas engraçadas, então, escrevam aí nos comentários o que é que vocês acham que mimos é, é feito de quê? Agora, o McJab já fez aqui a aproximação, a última aproximação, o McJab de rendevour, agora só falta ligar o do docking. Onde é que está o do docking? Está aqui o do docking, vamos apagar isso aqui, que é o rendevour. E agora, pessoal, o básico do docking, que é só setar a porta de encaixe que vocês querem e setar o local onde vocês querem encaixar a vossa nave com a ISSM, no caso é aqui. Então agora vou meter, yep, zero, vai em velocidade tipo 2, 1, na verdade 1, tá? E ligar, pronto, ele agora vai fazer todas essas coisas com os RCSM, pessoal, e eu já volto. Ok, pessoal, já estamos quase a copilar, quase mesmo, e mano, esta nave está bem mais fixa que a outra, mano, vamos combinar que, tipo, o desenho está melhor, mano, tipo, sei lá, eu gostei bem mais desta TPSM, mas é mais ou menos uma nave de carga mesmo espacial, como se fosse os primeiros passos do Império Espacial. E realmente, pessoal, não é do Kerbal, dá para criar um Império Espacial? Até que dá, tipo, só que tu tens que comandar tudo, mano, absolutamente tudo. Se tu fazes estas coisas minérias em, tipo, outros 10 corpos celestes, mano, tu vais ter bué trabalho, mas bué, bué, bué trabalho, porque... podes mais simplesmente passar o tempo, tens que controlar tudo e mais alguma coisa que acontece por aqui. Então, pronto, é por causa disso. Bom, então... Existem modos para resolver isso, pessoal, realmente tem modos que se colocarmos, ele dá para realmente criar um Império do Sistema Solar, mano, um Império do Sistema Solar inteiro. Um Império mesmo, com naves de carga, até dava até para fazer naves de armas e essas coisas, mas no Kerbal é muito desnecessário, não tem nada a ver o Kerbal com isso. Enfim, agora já temos aqui tudo, eu vou fazer o Clássico. Claro, por que é que esta não tem que fazer minério? O clássico, a clássica transfrição de minério de um lado para o outro. Então, vou fazer isso, pessoal, e eu já volto. Pessoal, já está feito, mano, já está feito, já transferei tudo. E assim, para vocês que perceberam que o tanque não estava a 300, ou seja, não estava no máximo, é por causa que o nosso conversor de minério para outros tipos de produtos, já estava a consumir diretamente o minério, daqui da nave certamente, porque eu acuplei a nave. Mas bom, esta parte já está, também já transferi a tecnologia, que estava aqui no laboratório, e agora já tem 1693 de ciência lá na nossa base. Agora vamos fazer o quick save e vou voltar. Eu sei, isto aqui é muito cansativo, é muito cansativo, mas eu não preciso estar sempre constantemente a fazer isso, é só conforme o consumo da nave por minério. É conforme isso, é conforme o consumo. Então vou deixar esta nave aqui a minerar, né? Opa, não é esse pedaço que eu quero. É esta outra nave aqui. Vou deixar... Ah, mano, eu sou muito burro. Putz, eu sou muito burro. Ok, então só para não tentar cancelar a gravação, espera aí. Ok, só para não tentar cancelar a gravação, vamos fazer, vamos acoplar de novo, que eu esqueci-me de reabastecer esta nave, mano. Esqueci-me de justamente reabastecer a nave, mano. Lol, eu penso aqui que a nave tem tipo, sei lá, coisa infinita. Bem, acoplar aí, mano. Bem, um instante. Vamos acoplar? Oi? Cidadão? Vamos acoplar? Ok. Opa, com graças, pessoal. Lá vou ter que resolver. Ok, pessoal, já fiz aqui o load e tudo demais. E agora falta só abastecer a nave, né? No caso, eu quero abastecer com monopropelante, né? Com RCS e também vou precisar de abastecer com liquid foil. Ou seja, a nave traz minério, mas também tem o seu custo. Eu espero que o custo seja maior que o custo. Que a proteção seja maior que o custo. Ok, então agora vamos meio que importar aqui. Monopropelante de lá e esperar um pouco. Yep, e agora já está no máximo. Então já estamos no máximo monopropelante aqui. Porque eu só puse um tanque de monopropelante. Porque esse aí é suficiente. E também agora falta o liquid foil, mano. Aí um liquid foil que vai demorar um bocado. Tenho que pegar neste aqui. E aí distribuindo. Porque como é um tanque para vários, é o melhor a se fazer. Onde é que está? Está aqui um tanque. Então importa liquid foil e oxidizer. Agora é só esperar que os dois enchem. Pronto, já enchei os dois. Agora falta dos outros dois tanques de combustível. Falta deste tanque. Vamos lá, importar dos dois. Esperar aqui. E falta mais um tanque, se eu não me engano. Agora vamos esperar chegar no máximo. E agora falta só mais um tanque. Onde é que está este tanque? Não, aqui não, não está aqui. Está aqui. Este aqui, pronto. Agora também já vai começar a esvaziar. E tipo assim, mano. Não o custe nem tão bocado. Porque, por exemplo. Só este tanque aqui já dá conta da nave inteira, mano. Ele já dá conta de revastar a nave inteira. Até porque ainda sobrou algum liquid foil e oxidizer aqui dentro. Sem ser necessariamente outras coisas. E também, a produção também foi um bocado despastada para lá. A produção aqui de liquid foil e oxidizer com este. Mas esta máquina aqui, mano. Ok, pessoal. Então agora é só pousar o... Esta é a nossa querida nave. Aliás, pessoal. Eu tive uma ideia. Eu vou encerrar isso por aqui. E no próximo episódio. Já vamos voltar lá com a nave que está em órbita do sol. Para cá. Com a nave de Iike. A gente vai voltar aqui para a ISS M com ela. E eu em off vou mandar esta nave. Vou pousar esta nave. Lá em Mimos. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Notificações de deixar o like. Se gostaram do vídeo. De subscrever no canal. De ativar o sininho. Caso queiram receber as notificações. De novos vídeos. De comentar abaixo dos comentários. Partilhar nas redes sociais. Esqueçam no mais do meu canal. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu e falou. Tchau.